E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui pra vocês Mais um vídeo aqui pra vocês da nossa série de Criando um Jogo aqui no Roblox E hoje eu vou estar manchando aqui pra vocês o nosso segundo script feito aqui no nosso jogo Então sem enrolação, bora pro vídeo Vamos lá pessoal, é o seguinte, antes de estar manchando aqui pra vocês o nosso script Eu quero que por favor vocês deixem um like e se inscrevam no canal que isso vai me ajudar demais E também entrem lá no modscote que vai estar aí na descrição que também isso vai me ajudar muito Então vamos lá, é o seguinte, a gente sabe que eu fiz um vídeo mostrando aqui pra vocês o nosso primeiro script Que foi esses efeitos visuais bem básicos de evento E aí eu já fiz o nosso segundo script Mas antes eu não fiz o script em si, foi um cara que fez e eu só copiei dele Ele fez e eu copiei, mas eu mudei só Por exemplo, a velocidade, etc, que vocês vão entender Que é o script agora de correr, vocês estão vendo que agora eu estou correndo no jogo Vocês podem estar vendo que eu estou correndo Que da hora pessoal, olha que da hora Eita, tá dando umas travadas, tá ligado? Mas de boa né Tá dando alguns bugs, tá ligado pessoal? Que eu fico do nada andando bugado Eu não sei ainda que bug é esse E eu não sei explicar, não sei como é que funciona esse bug, tá ligado? Que é um bug que do nada Eita, pega Ah mano Do nada eu meio que paro a animação, tá ligado? E etc Só pra avisar que a corrida ela está sem animação E eu vou mudar ela futuramente, tá bom pessoal? Eita, pega Ah mano, eu sempre estou selecionando tudo, velho Eu não sei Por que mano Tá sem a animação de andar Pessoal, essa é a animação de andar Esse bug vocês viram pessoal? Que do nada eu paro de andar, tá ligado? Parece que sai a animação, tá ligado? Eu fico andando, mas sai a animação pessoal E é isso né Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Eu vou estar dando uma parada Eu vou fazer a animação de correr futuramente Então vamos lá Vindo aqui em sprint handler Eu coloquei, você vem aqui Workspace Não, starter player Aí você vai apertar aqui E starter character player E vai vir sprint handler Então por exemplo Vocês estão vendo que tem dois valores aqui O valor de sprint Normal speed e sprint speed E normal fov e sprint fov O que seria esse fov? Tá ligado pessoal? O fov é por exemplo Vou ter que estar dando uma jogada pra explicar pra vocês Por exemplo É, o fov por exemplo Esse é o fov normal Tá bom? O que seria o fov? Por exemplo Se eu deixar o fov bem baixo O meu personagem vai ficar mais ou menos assim Tá ligado? Ficaria assim Sabe? É mais ou menos isso Com o fov aberto Tá ligado? Ele fica mais aberto A minha tela Tá ligado? Tipo O meu campo de visão Fica Mano Eu não sei explicar pessoal É mais ou menos assim Quando eu estou correndo Vocês estão vendo Que o meu fov Ele abre Por exemplo Eu não estou vendo essa parte da árvore Agora eu estou vendo Entendeu? Ó A minha câmera Ela abre Tá ligado? Quando eu estou correndo Eu posso mudar isso Então por exemplo Quando eu andar Eu posso deixar a minha tela um pouco mais assim Ó Por exemplo Fechada Ou eu posso deixar ela mais aberta Pessoal Vocês estão entendendo E eu também posso mudar Por exemplo A velocidade de andar Além da velocidade de correr A velocidade de andar Eu vou aumentar um pouco Tá ligado? E a velocidade de correr Eu também vou Aumentar um pouco Mas futuramente É só que eu vou estar mudando isso Tá bom? Pra não ter nenhum estresse E etc Tá ligado? Aí aqui pessoal Ó Aqui é a animação Tipo Por exemplo Aqui é o script de animação E por exemplo Se eu quiser estar mudando o script de animação Eu vou aqui ó Pera Eu vou mostrar aqui pra vocês Pera aí Deixa eu tirar o workspace daqui Eu venho aqui em Start the player Start the player Character player Script E eu vou vir aqui Ah não Acho que é Agora eu não me lembro Aqui Pera Aqui ó Pronto Enable custom animation Aí eu vou vir aqui Em animate E aqui pessoal Vocês só estão vendo Que aqui ó Vai ter Walk Run Swim Swimsdale Jump Fall Climb Seed Tulum Que o que seja Tá ligado? Por exemplo Dança Eu posso tá mudando a dança Eu posso Ó Porque tem várias Tem dança Um Dois E três Eu posso mudar a dança Eu posso fazer uma dança Que eu posso faça Eu posso por exemplo Mudar Aqui Climb Eu esqueci o que é Climb é Escalar Eu posso mudar A animação de escalar Eu posso mudar A animação de Swim Que é Nadar Eu posso mudar De run Walk Por exemplo Aqui como é que eu faço Pra mudar Pessoal Vou explicar aqui pra vocês Vocês vão vir E pegar esse ID Tá ligado? Pessoal Pegar esse ID E pegando esse ID É Por exemplo Quando você faz A sua animação E salva Ela tem um ID Tá ligado? Um IDzinho Quando você copia Você só troca Aqui ó E eu posso colocar Por exemplo É Quando tiver o ID Né Do Walk Ou o que seja Tá ligado? Eu mudo Aqui né Por exemplo Se o ID lá For 5 bilhões Aqui vai ser 5 bilhões É mais ou menos isso Entenderam pessoal? Deixa eu tá fechando Os scripts Né Aqui ó Pra ficar mais organizado Vou tá dando uma parada Aqui né E é isso que eu queria Tá mostrando aqui pra vocês Né O nosso primeiro script Né pessoal O que vocês acharam Né Eu quero muito E eu vou fazer a animação De correr Eu acho que eu vou tá mudando A animação de andar Também Porque eu não gostei muito Dessa animação de andar Que eu tava fazendo Ela tá simples Tá ligado? Ela tá básica Mas tá legal Tá ligado pessoal? Aí aqui pessoal Olha Eu mostrei na live de ontem Mas a live de ontem Caiu Tá ligado? Mas é o seguinte Aqui que vai ficar Eu vou mudar ela um pouco Vou deixar só um pouco Mais redonda aqui Que tá tipo Essa parte aqui Tá legal Tá ligado? Até mais ou menos aqui Ela tava ficando legal Só que ela ficou muito oval Tá ligado? Eu achei Mas eu vou mudar ela futuramente Tá bom pessoal? Fiquem de boa Aí aqui O que que eu vou fazer? Aqui vai ser A primeira A segunda quest E a terceira quest do jogo E aqui A primeira Aí aqui Na loja de vendas Você vai poder tá comprando tudo Aqui vai ter o bar Que o bar Ele vai servir Só pra começar A história do nosso jogo Como eu disse na live Quem não passou na live de ontem É o seguinte Eu quero colocar um mini história No jogo né Não vai ser um modo história O jogo em si Mas eu quero colocar uma história Dentro do jogo Pra fazer quests Envolvendo a história Tá ligado pessoal? Então vai ficar legal Vai ficar tipo Não vai ser tão complexo né Mas vai ficar legal pessoal Vocês vão entender né Aí aqui vai ficar as casas né Eu queria tá colocando Aqui né Nessa área Algumas coisas diferentes Não só casas Alguma outra coisa Por exemplo Eu posso colocar um moinho Aqui pra deixar ele girando E tal Eu tava pretendendo fazer Meio que uma casa Diferente aqui Pra você poder entrar nela E ter alguma coisa dentro Tá ligado? Só por simples decoração Tá ligado pessoal? A única coisa que falta Pra acabar aqui A montanha pessoal É só Fechar ela aqui Nessa parte aqui E colocar as árvores Envolvendo ela E colocar a parte de areia Envolvendo a montanha É simples Isso E depois a gente já vai Ter acabado a montanha Nessa área aqui Vai ter só a árvore Pessoal ó Porque tem essa área aberta Aqui o que eu vou fazer? Colocar a árvore E nessa área aqui Também ó Daqui ó Dessa área aqui Da casa até ali Vai ter só a árvore E aqui não vai ter mais nada Tá ligado pessoal? E é o seguinte Spawns de frutas Tá ligado? Muita gente tá em dúvida Assim Spawns de frutas Vai ter Tá ligado? E normalmente Spawns de frutas Vão ser Embaixo de árvores Do lado das casas E etc Tá ligado? Mas eu vou deixar Um pouco difícil Tá ligado? Não vai ser tão fácil De conseguir Um spawn de frutas Tá bom pessoal? Pessoal Esse foi um vídeo Só pra mostrar Pra vocês Esse novo script Que eu fiz Futuramente Eu vou tá fazendo Mais scripts A gente já fez Dois E ainda nem acabou Tá ligado? A nossa cidade Não Nossa ilha Então a gente Tá numa evolução Muito grande Tá bom pessoal? Quando a gente Quando eu Acabar a ilha A gente vai partir Pras quests E etc Por enquanto Enquanto eu tô fazendo Eu vou fazer Scripts básicos Por exemplo Scripts de correr Fazer animações Talvez modelar Nossa primeira espada A modelação de espada Eu tô precisando Fazer em live Tá ligado? Pra ficar mais legal Vocês darem ideias Ao vivo Tá bom pessoal? E é isso Eu espero muito Que eu gostei do vídeo Muito obrigado Por ter assistido E até a próxima